Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Penha Dias, para quem não me conhece, vamos ver o que o seu Miguel está plantando, ele está fazendo um jacazinho, cuidado com o facão, seu Miguel, a carinha dele, apontou a carinha do velho, tem que fazer a escadinha aí para nós, né pai? Bença, vamos que vamos, está estalando, estalou os bambus, fazer as taqualinhas, fazer um jacazinho, eu ganhei três de presente de aniversário, meu pai, está cansado? Hoje você vai virar artista, né? Lá não veio? Está chegando, ele está vindo, quer muito conhecer o seu Miguel, estou achando ele meio enrolado, ele dorme na cobra, acabou de avisar que está chegando, está vindo, está saindo de lá, aí ele quer ver vocês tramar a paredinha de barro lá, aí o tio está arrumando lá, já fez o barro? Eu tenho três de engane hoje. Três, nem de galinha? Ah, para o sogro do João Mané? Ah, para o sogro do João Mané? Aí ficava só de cueca, de bicicleta, para não sujar a roupa, a mãe dele xingar ele, ele mentia para o povo que era padre, outra hora ele mentia que sabia ler a mão, não é seu Adilson? Ah, eu já desenho aí um... Ah, eu já desenho aqui o fundo do jacar. O fundo do jacar? E ficou mais gostoso para o senhor sentar aqui na... Ah, lá em casa dá um travão na nada para limpar, sujir. Ah, dá um lazinha briga, né? Para o senhor sujar lá, né? É, sujou, achei limpa. É, sujou, achei limpa. Ah, e também aqui está na mangueira, está perto, né? Está na sombra, ou tem um pouquinho de sol. É, lá dentro, lá embaixo do bambuseiro é muito frio. É, o calor, né? Hoje está calor. Aqui não ia trabalhar, né? Uhum. Um, dois, três. Tu faz com oito. É, quatro por quatro. Quatro por quatro? Pode fazer três por três, mas não fica bom. Não fica bonitinho, né? O fundo. A comadre a Z é meia grande. Ah, é? Aí a comadre vai entrar no ninho para botar... A comadre fica triste, né? Jogando o ovo para fora. É, pode jogar o ovo para fora mesmo. Vai girar para criar o fintinho. Não cabe lá dentro. Uhum. Já é ruim, né? A comadre gosta de virar os ovos. Hum. Como é, galinha? Enquanto isso, pessoal, vocês vão vendo que o seu miguel vai fazendo, ó. Vai aprendendo. Vai aprendendo. Está acabando o sujeito de jacar. Tem muita gente que está vazia, mas não gosta. Por causa de ficar assim, né? De joelho, né? Com a coluna, estraga a coluna. Mas aí não fica do go do dono. Do dono. Mas galinha não reclama, não. Não. Até agora nenhuma falou nada, não. Só diz, não vai gastar nada, nada, o jacar. Por quê? Tem o pelo, né? Ah, é? Tem para a galinha. Ai, ai. O senhor fez para mim também, para pôr cinza, para fazer a de quadra? A de quadra, certo é fazer no bambu. Já que está usando a natureza para fazer o sabão, tem que usar também o bambu. A lata não deixa de dar um, não é certo, não dá nada, mas. Antigamente era na lata, no saco, né? Antigamente era na lata, no saco. Só que o bambu é mais original. Tem gente que acha que a lata vai encerrujar, mas a lata não chega nem para encerrujar, já acaba. É. Aí, o senhor põe quatro para cá e quatro para lá. Cruza, né? Um para cima, um para baixo, ó. Fiz um a mais, eu dou um a peça. Ih, velho. Caicada, minha notícia foi pagada, quebrando tudo. Daqui a pouco eles vão cantar. Eles estão quebrando. Ah, eles estão quebrando? Cada dia que eu faço, cada vez que eu agosto, que é um doido. Os trinta bicos de apagaio que estão lá no garajão. Trinta bicos de apagaio? É trinta bicos. Mas, doutor, não vou nem contar essa corinha. Ele falou que cada oelhinha é um bico. É um bico. Mas, por que que não é papagaio? Papagaio de vim guia. É. Papagaio está em extinção, né? Está em extinção, mas... É, São Miguel. Com trinta bicos de apagaio, ele ainda está trabalhando ainda. Olha você que belezinha. Mas, eu não estava extinção. Não. Ninguém quer comprar bicos de apagaio. Ninguém quer. Agora, o senhor já vem com a garrafinha de água também. O senhor tem que beber água direto, né? Tem que beber. Não tem desculpa, né, pessoal? De não beber água, ó. Bebo água. E mostra que bebo. É. Acabei com um rapaz que não bebia água. Olha o diação. Não sei se deu problema no rio mesmo. Mas, diz que beber demais também cai mal. É. Tem gente que não pode beber água. Ah, todas as coisas demais. Até viver demais, não conhece? Tem gente que não pode beber água. Só água, só no ar do remédio, porque senão vai pro pulmão, vai pro coração. Tudo demais. Arritmia, né? Quem tem arritmia cardíaca, não pode ficar bebendo muita água. Agora, você vai começar já a trançar. Como é que fala? Como é que chama isso? E agora, vai começar a tecer. Tecer o jacau. O tessume. O tessume. No quadrado que eu fico. É. Agora, tem que ir rodeando. Agora, tem que ir girando. Agora, tem que ir girando. Dá uma torcida na taquara. Aqui eu vou voltar, aqui eu vou coxar esse marreco aqui, porque ele usa bater em mim, por causa do tajé, ele tá fraco. Ah, ele dá umas... Ele bate em mim, então. Ele dá umas puxadas, senhor. Dá uma puxada ali, porque ele levanta mais fácil, né? Ah, tá. Eu não sou muito bobo, né? Aham. Bobo nada, né? De bobo não tem nada? Só tem a cara? É só a cara eu andar. Gente, é... Compartilhe nossos vídeos. Deus te show, senhor Jolinha aí. Dá risada na nossa cara. Dá risada na nossa cara. É. Compartilhe aí, se vocês gostam mais, né? Gostam desse tipo de conteúdo que a gente coloca aqui, né? Do seu Miguel, da Unlazinha, do seu Silvestre, do seu Silvestre, do seu Alígia. Vamos curtir nós. Dos nossos amigos. Dá dinheirinho pra Dona Penha, Jolinha. Ah, dá dinheirinho pra Dona Penha. Ah, Dona Penha. Quebra, para. Para seja. Então, é que vocês... Se vocês deixarem o joinha, é bom pro YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo. É. Tem muita gente assistindo, mas não deixe o joinha lá. O joinha é grátis, vocês não pagam nada e ajuda a gente. Né? O joinha ajuda a gente, é... O YouTube manda pra mais gente. E depois também, se vocês se inscrever no canal, acionar o sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo aqui no canal, vocês vão ser um dos primeiros a ver, assistir e a comentar lá. Comentário também ajuda. Ajuda. Né? E o seu Miguel adora ver ele também, né? De madrugada, o senhor fica assistindo o senhor, né? Isso, isso. Quando eu acho, eu amo. É. Como é que chama isso? Não, é bem, mas eu não sei ali. Você lembra, bom. É, você viu. Como é que chama isso que o senhor fez? Esse aqui é o modelo. O modelo? É o molde? Pra não pôr aquela cruz aqui. Ah, tá. Pra não precisar pôr a cruzeta. Pôr o X. Aí o senhor fez um... Eu tenho que trocar pra essa tábua, tem que vir aqui, ó. Ah, tá. Tá muito pequena a tábua. Tá muito pequenininha. A grande fica por dentro, quem quer aprender a fazer, a maior fica por dentro, é estreitinha só pra prender daqui, aqui. Aham, tá. Eu vou fazer uma maiorzinha. Só que eu tiver tempo. Ah, é. Aí você carrega uma chavinha. Aí você carrega uma chavinha. Ah, tá. De acordo com o parafundo aqui, você vai colocar a chavinha. Essa aqui é a 13. Ah, vão ser. Se vão ser, quiser, né? Se vão ser. Se vão ser, quiser. Que era o jeito de falar, né? Vão ser. Vai, compadre. Vão ser, deseja alguma coisa? Ah. E, compadre, eu vim aqui pra pedir a mão da filha, suco, e eu fui casar com ela. Ah, tinha que o seu pai pedir a mão em casamento. O senhor tá lembrando. Eu tô com vergonha de falar. Vai, compadre. A filha tá com medo da espingarda. Aí, agora o senhor vai com dois? Te sume? Eu vou trabalhar com dois, te sume. Esse aí, o senhor fala, te sume, né? Aqui, ó. Esse aqui, o pai fala, te sume. Mostra pro povo aqui, pai. É, te sume. Ó, o senhor tirou já um pouco aqui, né? Já tá quase pronto, pai. O que o senhor tá olhando? Tá olhando o olho, porque o primeiro não quer pôr o olho. Ah, o senhor não quer pôr o olho. O olho quebra, não vira. Ah, isso aqui eu olhei isso, né? Eu não olhei, eu olhei pro mascote. Eu mesmo não tenho olho. Não tenho olho. O que é o olho? Explica pro povo aqui. É o broto que o bambu brota, né? Ah, é o broto que o... Onde sai o broto do bambu. Onde sai o broto do bambu. Uma coisa que a natureza fez, que eu achei engraçado, é... O que que a natureza fez, que o senhor achou engraçado? Eu nunca vi esse negócio aqui. Onde tá? Mas aqui passou um... Ah, ninguém veio aqui, não. Só eu e o senhor. Não carreguei nada. E essa passou aqui também. Ah, o tio? Onde é que tá? Vá. Olha devagarzinho, o que o senhor acha? É um bambu? Ah. Em vez de ter um olho normal, aqui tem um olho no meio, aqui, ó. Ah, tá. Então vamos procurar. O senhor nunca viu o bambu assim? Aqui. Ah, entendi. Aham. Esse nó aqui tem que ser pra cá, né? Aham. Aí, ó. Deu a broca no bambu, aí deu outro nó aqui. Deu outro nó aqui. Olha. É só quando dá essa broca aqui que acontece aqui. Ó, porque ele é grande, ó. Olha aqui pra você ver, ó. O tamanho do... Eu vi no pé do bambu. Ó, o tamanho do nó. O nó tá aqui, tem um nó aqui e tem um outro nó aqui. Aí tem outro nó aqui. Ó, a distância, ó. Grande. Chega aqui, ó. Agora aqui tá com 20 centímetros. 22 centímetros. Aqui já chega aqui. Já tem o olho aqui. Tem o outro aqui. E depois esse aqui, ó. Aí fica... Esse aqui também não tá... Não, aí já... Não, porque ele já ficou no meio. Aí ele já ficou no meio dos outros nós lá. Tá vendo? Um nó. Quase três parmos esse aqui. E aqui não. E esse aqui tá dando o quê? Um, dois e um pedacinho. É. Deu broca. E esse aqui deu um também, mas um, dois centímetros. É. Dá um vídeo dele. Põe ele separadinho pra nós deixar aí pra nós ver. É só cortar ele, né, rapaziada? É. Isso aí. É engraçado, porque no pedro algum dá, mas na ponta eu nunca vi. Aham. É que a broca deu na ponta, né? É. Se a gente tivesse broca, ele não tinha dado. Não tinha dado, não, né? É. Ó, você vê. É muito engraçado. É diferente, né? Ó, você vê. É. Ó, você leve aí pra mostrar pra gente. Tá. Mostrar pra povo. Então, ó, o pai vai começar aqui. Ô, velhinho. Ai, meu pai. Ai, meu pai do céu. Aí, ó lá. São Miguel vai começar os trabalhos. Aí, senhor. Agora, senhor vai tecer dois. O senhor segue de dois. Aqui, eu ponho isso aqui. E eu, conversão que eu esqueci de fazer aqui, ó. Ah, coxaio. Esse aí, parei. É. É. É que tem vergonha. A cabecinha tá dando. A cabecinha tá boa. Ah, louca. Cortei curta. Aí, o pai dá uma coxada nas... Isso aqui. Mas, isso aí é o começo, né? Hum. Esse aqui tá com a ponta curta, né? Hum. Eu vou fazer isso. Ah, tá. Vamos avoltar. Vamos ficar dando problema, né? Dois que sumem é a mesma coisa tecer com um. Uhum. Rende mais? Rende mais. Tecer com dois? Quando você dá uma volta, deu duas. Ah, tá. Cuidado, hein. Tá. Que agora leva reiada, né? O Vidor vem dormir aí, deitar aí debaixo. Aí você vai dormir, filho. Já que você vai levar uma engrascada. Ó, tem que ficar longe. Quando começa assim, eu não gosto de começar com pequeno, eu gosto de começar com grande. Com grande, né? Ó, como se fosse a linha do crochê das mulheres, ó. Vamos lá. É a mesma coisa. O começo sempre não é complicado. É. E com a perna. Ih, pai, tem que ver chegar com as compridas. Não judiar. O burro não queita ali. Vamos lá. Então, agora vai ser assim, o zigue-zague até fechar. Aí, dá uma paradinha. Aí, o pai já... Pegueu, ó. Vai indo. Chegando os cantos, tem que puxar um pra cá e o outro pra cá. Ah, tá. Vai dando uma ajeitada. Então, o zague-zague abre. Ah, ele abre, né? Senão, ele tem que ficar fechadinho, né, pai? É. Aí, o pai vai tecendo com dois. Dá uma puxadinha no canto. Não, ele não... O zague-zague não abre. Ele sai quadrado lá embaixo e depois ele fica redondinho, né? É, lá ele tem um passo aberto assim no canto, né? Aham. Chegou a casa de cigão. Vai fazer uma área lá no canto, o bairro é maior. Uhum. Ele tá maior, né? Só que a casa é assim mesmo agora. O jacar tem que puxar ele pra juntar um no outro. Uhum. Juntar pro canto e não ficar abertão. Vai ser isso. É um pra lá e pra cá. Cuidado que não passa errado. O senhor passa dois, mas é assim. Um é pra dentro, o outro é pra fora. Chegar ali pro segundo vai dar zebra. É, aí, ó. Tá vendo? Um pra dentro e um pra fora. Um por baixo ou um por cima, e assim vai. Uhum. O doido é por cima, erra. E aí não tem como continuar. E aí o senhor vai endireitando. O redor lá em cima estava fazendo, tinha acabado, estava prendendo bem. Não tinha prendido bem ainda. Serrado não tem problema. Vai ser esse. Ele foi, chegou lá. Deu errado de novo. Tem que voltar pra trás e arrumar. É. Tem que voltar lá, não. Tem que pegar o erro e demanchar. Uhum. Por isso não pode estar errando. Não atrasa o serviço. Uhum. Vai ficar redondinho. Já tá acabando já, lá. Uma linha já acabou, ó. A linha do crochê do senhor Miguel já acabou, ó. O barbante, como diz. Aí o senhor pega outro. Exato, eu tenho que ir. Aí o senhor tem que olhar também de novo? Olha o quê? O que sumiu ou não? Agora não precisa ficar de olho no que suma. Exato. Esse negócio, se tiver olho, o que tiver olho, eu vou pôr aqui agora. Ah, tá. O que tiver olho, o senhor põe aqui agora. Aí eu não vou pôr o olho no jacá, não. Aí, ó, encerrou, mano. O rapaz me ensinou, e eu, como é que faz? Hum. Chega no olho, você quebra e tira o pedacinho. Hum. Não tem a de que suma, nós vamos ver. Ah, tá. Vou pegar um, aquele ali tá bom começar já cá. Ah, tá. Então você vai deixar pra começar o outro. Quantos bambus vai pra fazer um três jacá? Um par deles. Um disparo de bambu? Não, um bambu vai pouco. Um bambu faz um jacá. Um bambu faz um jacá. Um bambu faz um jacá. Um pra esteio e um pra... Um galinho já tá doido. Mas aí só, com o peito demais, aí só um galinho. Esses não tem olho? Tem um que tem, tem outro que não. Hum. Que é esse aqui, né? Esse aí tem olho. Ó. É esse aqui que o pai fala, que é o olho, ó. Aqui, ó. Primeiro a gente tá lá, perdia. O povo deixava lá. Não pode pôr no jacá, mas aí o rapaz me ensinou, aí, ó. O rapaz te ensinou? É. Que belezinha. Ó, não precisa jogar, perder, não. Aí destala tudo. Seja na hora de fazer o jacá. Pegou, você corta, você tira o pedacinho. Na hora de rachar também, se conseguir rachar bem no meio do oio, já ajuda também. Ganha, né? É. Não perde, né? É, ó. Esse aqui tá um puto aí, ó. Os dois primeiros, né, é bom trabalhar sem oito, não tem que trabalhar, ele tá cortando. Uhum. Mas aí quebra no canto. Tem que tirar no canto, é ruim. Uhum. E, Miguel. São Miguel fazendo arte. Esse aqui não tem que tirar, porque esse aqui é só abelhinho, aqui, ó. Uhum. Esse aqui faz isso, não quer que pareça. Ah, tá. Seu oio velho usa quebrar no oio. Uhum. Aí, estrada já tá. E galinha não tem problema, mãe. É. Esse jacato aí. Mas vai que acabou que eu exalto tirar um pra trabalhar. É. Regar milho, né, São Miguel? Esse aqui dá pra tratar de galinha. É. Chicovelha levou um desse pra pôr lenha. Não, né, pai? É. Dá pra cortar além do tamanho desse. Meio metro, hein? Já sai por dentro. Uhum. Já sai por cima pra pôr roupa e fica muito calmo. Dá pra fazer desse jeito aqui mesmo pra pôr a roupa suja. Uhum. É que aquele lá é mais fininho, né? O bambu é mais fininho. Você tem que limpar mais vezes o tissume, né? Deixar o tissume mais macio, né? Pra tampar a roupa suja, pra pegar um pano limpo e pôr em cima. Fica baratinho e a gente tá pagando caro no jacato. Verdade. Só pra ser bonito. Tira ele. Ele tá ali, mas já tá quebrado. Não vai quebrar mais. Uhum. O senhor tirou o olho. Ele deu certinho. Deu certinho. Ele fica aqui. Mas já tá quebrado. Já tá quebrado e nem andado. Uhum. Ele não vai quebrar mais no jacato. Fazer jacato pra cavalo, por exemplo. Trabalhar de targueiro. Uhum. Agarra pro oi no jacato. Quebra toda, toda. Aí o senhor tira. Aí. Perdeu um pedacinho. Perdeu o olho. Uhum. Não dá pra aproveitar o bambu até o final. Nada se perde, né? É. A gente tá cortando mais um bambu por causa dos ruis. Do bambu a gente pega ele broto, come, faz alimento. É. Depois a gente faz, ele já verde, a gente faz jacar, peneira, pode fazer até casa com ele. Nós faz também é geral, né pai? Sim. Eu vou fazer uma outra peça pra mim, pôr a bomba dentro aqui, ó. Só vai pôr, ah tá. Só vai pôr, ah tá. Vou fazer, pegar um bambu grosso, cortar, tirar um pedaço aqui. Aí eu faço, tipo pôr no abacate. Uhum. Aí eu faço maiorzinho pra abrir a bomba aqui dentro. Aí eu ponho a bomba aqui dentro. Já achei um apoio de ilumina lá, que dá pra me tampar. Aí eu tampo com a coelha de ilumina aqui, as águas vão entrar tudo aqui, não vai sujeira pra bomba. Uhum. A bomba sap. A bomba sapinha. Lá pro poço. É a ideia que vem na minha cabeça essa semana. Uhum. Eu vou fazer, semana que vem, ver se eu faço. Uhum. Se Deus quiser. Eu vou medir ali pra ver quanto médio fio vai gastar. Uhum. Aí, ó. Não vai pra ter, do jeito que tá seca, se não pegar as águas lá do brejo, não vai. Não vai pra ter plantação, né? A chuva, né? A chuva tá difícil. Porque eu encho o poço, vai gastando, vai enchendo de novo. Não vai faltar águas. Uhum. Isso aí. Eu não tenho, pega um tecido aqui. Vou pegar. Aqui é. Aí a gente para pra ajudar o Samy Gary. Ajuda aí, meu. Tá vindo, meu. É. Aí a gente tava falando do bambu, que mais? Que a gente usa ele. Usa a palha dele pra acender fogo. Usa aquela palhinha dele que fica aí no chão aí pra pôr no alho. Pra pôr nas... É, artesanato. Pra pôr nas... É, artesanato. Pôr nas leiras, né, pai? Na leira de alho lá mesmo. Usa essas palhinhas que saem do bambu ali, ó. Carrega a palha de bambu, põe na cebolinha. Tem suco que tá morrendo aí na vazia aí. Tem latas aí, cachos. Se não tem lugar pra plantar. É porque ela guarda umidade, né? Põe a palha de bambu nela, um capim também, que é onde roça jardim, pega aqueles matos lá que vai jogar fora mesmo, tá exportado. Põe na cebolinha, cada vez que agua, agua um dia, se espalhar um dia, não tem problema. É, a grama. É, úmida. É, continua úmida. É uma beleza de boa. Verdade. Ai, tô apanhando, ó. Tô chicotado do bambu. Ah, ninguém pode dormir não, é zap-zup nas orelhinhas. É, elas são meio pequenininhas, ó. Vai e volta na orelha da gente, ó. Olha lá, ai. Já que o senhor Miguel termina, e aí a gente vai encerrando o vídeo. Tem que terminar, que você já leve pra lá. Aham. Eu vou matar lá no cara. Tá. Aí tem que dar o que o senhor tá pra trás. Tá, vou pegar pro senhor. Aí tem que trabalhar, né, pai? Tem. Esse aqui tá quase terminando. Pra puxar pro nosso amigo, né? Hum. É a primeira vez aí que eu faço serviço com ele. Ah, é, né? É. Ele já é pôs com o mar, né? Ah, pôs com o mar. Nossa, ele tem um luxo com aquelas crianças dele lá. Nossa, sim. Passou ele brincando, passou ele brincando com a bezerrinha do João, né? É. Bezerrinha, você já ergou, né? Mas que lá é o futuro do João Manel. É. Deus quiser. E é Deus que quer. Fiquei bastante saúde pra quem deu a bezerrinha pra ele. Ah, hum. Fiquei bastante forte. Fiquei muito, aguenta bastante tempo, mas... 15 dias pro jacar, já acabou. Olha, fala, mas jacarinho que não deu, não deu, não deu. O certo é que eu tenho que ficar ele comendo pra mim. Ah. Olha, eu tô precisando com o gente, de santo jacar, então eu vou fazer uma maninha já, e de tarde você vai lá buscar. Aí você deve ter onde eu fazer mais, fácil. Mas isso aqui é bambu mesmo, né? Você não faz da taquara, não, né? É. O bambu é muito torto. É, né? A gente não vai fazer jacar, tem dia que não é dia da gente fazer jacar, já corta o bambu errado, já tá cheio. Não vai dar certo, né?